Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Me chama de chama, me chama de chu. Coringa é muito bom, por quê? Porque eu fui mijar? Sem nada é foda, hein, véi. E aí, madame? E aí, tudo bom? Ah, bom, bom não tá, não. Nossa, não acredito. Pode ser um sonho. Troca o título aí, foi mal. GG, nóis e campeã. Cara, posso esperar um pouquinho pra conseguir ver se já tem o... Se já tem o clipe aí, eu reajo. Sua vida? Este plof-plof me deixa maluco, me chama de cabelo, me chama de... Tudo, tudo, tudo. Olha aqui, ó. O que não pode? Calma aí, ô do médico. É, desculpa, você tá errado. É, desculpa, você tá errado, mas eu quero ouvir desculpas. Não é errado, eu iniciei a reeducação. Seria eu ter ficado calado. A gente vai comprar comida aqui mesmo? Aham. Nossa, não é muito. Oxi, oxi, travei no louço, travei no louço. Travei no louço. Travei no louço. Vai ficar fudido. Oxi, travei no louço, é do nada, véi. Como é? Você travou no louço, amigo. Tô apaixonado, quer namorar comigo, moço? Ah, se fuder, pô. Vai mal, vai mal. Viajei, viajei, viajei. Perdi a linha, perdi a linha. Tô com o dinheiro na mão? 103 reais, 103 reais da p... Todo dia uma coisa diferente, véi. Quanto que custa uma camiseta? 30 conto? Ah, não. Então me vê. Pode me ver. Eita, tem tatuagem. Cacete, eu tenho tatuagem, véi. Esse tipo de plof plof me deixa maluco. Cacete, eu tenho tatuagem. Cacete, eu tenho tatuagem. Cacete, eu tenho tatuagem. Cacete, eu tenho tatuagem. Começou faz tempo? Mano, comecei o RP agora. Neste momento. Acordei no hospital e vim trocar de roupa. E tu? Quanto tempo vocês estão aí já? É ousada, né? Pra acompanhar. Rotineira de live abrindo mais cedo. Falei, né? Que eu ia começar a fazer live pra caramba. Vocês não iam aguentar. Eu dei-lhe o papo. Não adianta eu falar que eu não dei-lhe o papo. Ah, qual é, mano? Vai roubar mesmo a van? Não, essa aqui é minha, pô. Aí, ó. Para, véi. Essa aqui não é minha, não. Essa van aqui não é minha, não, mano. Essa aqui não é meu, não, véi. Tô há três horas aqui. Muito obrigado a todos que estão há três horas aí, viu, galera? Compromisso e horário. Isso aí. Muito obrigado. Meu Deus, irmão. Que roupa é essa, mano? Tô com 100 conto na mão. Não tem como fazer milagre, não, pô. Mano, cadê a parada do sub? Olha só, véi. Aerta dos subs, não. Deixa o sub lá pro caralho. Sub diário, transformar, ajustar a tela. Pelo amor de Deus. Haha. A noite foi campeão. Em breve fecha o script. Opa, menina, carona. Não é, menina. Fica a pé. Só parei de ver pra ir na igreja. Agora eu voltei. Já tô engatando a live. Pode crer, ô, Juscelio. Sem problema, meu irmão. Cara, das duas, uma. Ou vai ser o Liu Kondi, ou vai ser o Roberto, ou vai ser a... Alô. Yo, man. Opa, fala aí, Liu Kondi. Man, preciso conversar com você urgente, bro. Claro, velho. O que que foi? O que aconteceu? The mission, man. The mission. Começou, bro. Essa parada tem que rolar, man. Essa merda é real, bro. Do quê? The life, man. The life? The life, man. A missão da vida, bro. The money, man. Demônio? Demôni, money, man. Aí, capta comigo, Levi. Damn it. Tá, pera. Tem que começar a missão da vida, o demôni. Ok. E o que que isso... Eu não entendi ainda. Tá, relax. Aí, quando a gente vai pessoalmente, eu vou te explicar tudo. A gente precisa começar uma parada, irmão. E eu preciso falar contigo, man. Tá, onde você tá? Vanilla. Tô bem no Vanilla. Atrás do Vanilla. Você não tá aí desde ontem, não, né? Não, não. Sabe louco? Acabei de chegar aqui, eu tava olhando pro Vanilla e pensando... Nossa, vai rolar muito show aqui. Mas, enfim. Só vem aqui, man. Serious. Tá. Tô chegando, tô chegando. Deixa eu só ver um TD Toque. Coisa rápida. Procurou. Encontrou. Lucas Vasquez cruza dentro pro Cristiano. Gol. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Paca, ingresso de novo. Volta. Boa tarde, irmãs. Boa tarde, irmãs. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, moleque. Boa tarde, moleque. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eles infelizam a sociedade e eu infelizo eles, então fica papo. Esse aí sou eu, minha companheira, as minhas mães são brindas, mas eu vou ficar com a avó, que 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 eu vou ficar com a avó. Eu vou continuar Foguete sem medo que vira brincando na mão do menor, puxa no peito e estica na quebra O careca mais lindo de Metrópole Filho e por ilhas o nome de Filho e por Desse jeito da f**ta Cozado de f**ta Colchado na f**ta Pira a porta do corpo Parar de fofoca Quero estar Eu te amo Eu vou destruir Ochi já A Larissa que novinha Você é uma delicia Peço por favor Ochi já A Larissa que novinha Você é uma delicia O que é isso? Tá alto, mano, é muito alto Mas não tem o que fazer Mano, algum desses caras aqui é o Paquetá Agora como que eu vou saber como que é ele E qual que é o nome dele E aí, meu camarada Opa, amigão Não, não é Opa, meu camarada Opa Não, não é também Hum Esse cara tá cara de randola, pode ser ele Opa, meu camarada É ele Dando um soco no ar Qual que é o seu nome? Lipe, pai Não, não é ele Cuidado aí de azul Tá, normalmente o cara chega na cidade Ele vem pro aeroporto, né No aeroporto ele deve tá apanhando um pouco ali Pra começar e tal E depois deve tá querendo uma caroninha Então se ele não tiver na metade do caminho Ele deve tá tentando talvez Me ajuda, não sei nem entrar na cidade Pelo amor de Deus, meu amigo Puta que pariu, meu irmão Deixa eu ver aqui de qual é Vou te resgatar, meu irmão Calma Você entrou no site Entra lá E depois entra no 5M Ponto G e G Ponto G e G Ponto 7 Aí Paquetas E deixa eu te ensarrar Paquetas Pera aí Vou ter que pegar esse site aqui Entra aqui Clica Cadê Fala Fala, meu irmão Ô O horário, meu camarada Vira aí a câmera aí Deixa eu ver a tela Não, não, não Você tá no 5M Você tá no 5M Você tem que ir lá no site primeiro Vai no site Você tá no Vulcan aí, né Na live Eu acho que o site Vaza sua Steam Não, não É Não entendi nada não Mas é Aqui, ó Site é Metrópole.gg Barra painel Porra, eu falo pra trimbalar É pra trimbalar, caralho Porra Não é pra ficar pra trás Certeza Certeza Porra, falei que eu ia copar a porra toda Aí Eu tô jogando esse jogo o dia inteiro, moleque Tô jogando o dia inteiro Você acha que eu vou perder essa parada? Tô comendo o jogo Tô nem dormindo, filho Me fala desse jeito Pode ter certeza Ai, moleque Pera, se o jogo tá fácil Então significa que com o meu mobile cansado Tem chance de eu conseguir pegar um Messi no Free Fire Na ranqueada Sem Sem Dash Sem nada Paquetar Qual que é a chance dele já ter feito tudo, mano? Ele ainda não fez tudo, né? Tá no personagem Tem como pegar até enfeite O que é isso? Mestre 5 estrelas Oxi Por que é mestre 5 estrelas? É acima do mestre ainda? É acima do mestre A patente agora é Elite Mestre O nome dela Eita Opa doutor Tem algum doutor aí pra atender? Tô zoando O cara subiu em cima de mim Começou a me varrir Licença aí rapaziada Licença aí Ei doutora Consegue fazer um atendimento aqui? Oi Gente Manda esse cara sair da minha marca aí Ele tá louco gritando aí doutora Ainda bem que eu lembro Nada por trás Esse cara aqui já pegou o tratamento Tem que ir mudando os outros E a Puma galera? A Puma morreu Tomou um tiro Durante o atropelamento na estrada Pegando fogo Opa doutora Tudo bem? Licença aí hein Tô precisando de um remedinho aí Porque Tô mal Oi moço Eu tô muito triste Oi moço Eu tô muito triste Mentira? Você acha que eu ia inventar essa história? Você acha que eu ia inventar uma história assim? Fala a verdade Pelo amor de Deus Já vai tomando Já vai tomando Doutora tá pra ver o cu Opa doutora Tava querendo um tratamento Será que tá tendo? Muito obrigado hein Qual o seu nome Meu nome é Levi Tenho 22 anos Tô solteiro atualmente Não tenho alergia a nenhum tipo de medicamento Nem vacina E estou procurando um amor De preferência de cabelo branco Com um caderno na mão Já tá gadiando irmão Tô irmão Bom moço Eu sou muito bem casada Tá bom Ô Lu Você não é solteira não moça? E é Contra a ética do hospital Onde é a médica Tá bom Eu tô com a localização Tá O senhor te deu um documento Nenhum Nenhum Alguma doença crônica? Nenhum Nenhum também Tá bom O que o senhor tá sentindo? Ah Sentindo só dorzinha de leve Qual? Tá baixo No braço esquerdo No braço esquerdo? Uhum Esse casamento aí já tá durando muito tempo Tô brincando doutora Só isso Nove meses Então tá perto de terminar Ah Você lembra o que aconteceu? Ah É Fui dar um Pião de bike E acabei O guidão soltou Cai lá de cima da bike Tá bom Tá bom Fechou Obrigado aí doutora O jogo tá baixo galera Eu não sei porque que o jogo tá baixo mano Não teve nenhum colocamento Ele só tá um pouco ralado E o seu pulso tá bem inchado Tá bom Tá bom Vota pra cima de uma camada Que ela é mestre Que ela evita que interaccione O local da pessoa Fechou Perfeito Muito obrigado aí doutor Ai como o seu pulso tá bem inchado eu recomendo que você faça um pouco de gelo quando Auspício Eu tenho louco Tá baixo amigão E você tá achando que eu posso fazer o que O jogo ontem tava do mesmo jeito que tá hoje Do nada hoje tá baixo Às vezes é porque a galera tá falando baixo Não Não Alguém fala alto aí pra galera ver aqui É Minha mãe é cardíaca Não tem berço Não graças a Deus Também não Eu tava andando de bicicleta Opa Renata Ontem não te chamou Ontem eu vou falar Por que porra você mandou a tua onça atacar o meu namorado Cara Primeiro Eu não tô bom com você Não tô legal com você E a gente precisa conversar Por quê? Por quê? Porque primeiro Você tirou decisões e precipitações de acordo com a sua Com seu achismo Entendeu? Você tá achando que o fato de eu estar Afim de você Significa que eu quero acabar com a sua vida E te prejudicar Eu não quero Eu quero você bem Quero você bem Independente com quem seja Tomara que seja comigo Mas dessa vez também Eu nem quero que seja comigo também Porque aquele cara lá Chegou pra mim folgando E eu tava tentando explicar Depois daquilo lá Eu mandei a minha 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 querida tigresa Embora Não conversei com ela mais Me joguei na água Só pra gente nunca mais se ver Eu e aquela onça Não tá nem se conversando mais Pra você ter uma ideia Eu e o tigre A gente não se fala A gente não A gente nem sequer Chega perto um do outro Depois do que aconteceu Sabe por quê? Porque ele prejudicou Ele prejudicou Alguém que você gostava E agora você Vem com esse papo de Você quer ficar bem comigo? Desculpa pra ele Você vai pedir desculpa pra ele Você vai pedir desculpa pra ele Quem tem que pedir desculpa pra mim É ele Oxi Oxi Mas eu tô do lado dele Ele não tem nada a ver Ela cala a boca Exatamente Exatamente Eu queria conversar com ele Pra poder tipo Entender a situação Eu queria conversar com você Pra gente poder entender Mas aí você vem com essa Ai você tá querendo Que sua onça ataque Eu não quero que minha onça ataque ninguém não Entendeu? Eu só queria que a gente ficasse numa boa Mas agora também não quero que fique numa boa não Porque você deve tá achando que eu sou um FUDIDO Tô bem chateado Tô bem chateado Tá chateadinho Então chore Então chore Meu Deus do céu Ele tem arma E tem uma Discentiva Opa Quer que eu faça? Quer que eu fale? Eu não entendi uma palavra Que ela falou Pera aí Aí Eu quero todo mundo Tostorrando agora Todo mundo Tostorrando agora Aaaaaah Fica quietinho Todo mundo Que não precisa de tratamento Eu quero fora daqui Samente quem precisa Que eu quero aqui Eu não fiz nem pra Maria Pipo tá na city Quem caralhos é Pipo Já me estressei também Esse hospital de maluco aqui Vai pra porra Meu irmão Opa gente Tranquilo A pessoa subir na merca Deita aí Pensa aqui hein Oi irmão Claro, entra aí A qualidade, o que que tem a qualidade Galera, tá ruim, tá boa Conta pra mim, o que que vocês estão sentindo da qualidade Tá paia Tá legal Tá diferenciada, como que tá Tá ótimo Beleza então 1-4-4, não é possível Não, tá na live errada Não Alô Yo, bro, cadê Mano, não acredito que você fez isso comigo, man O que que eu fiz? Você me largou lá te esperando, man Ah, é, mano Foi mal, velho É que eu tenho TDAH ali, o Conde Cadê, man, bro, onde você tá, man Tô indo pro aeroporto ali, velho E tu? Cara, eu tô te procurando, bro A gente precisa conversar, man Tá, então assim que eu sair daqui Eu já te dou um ligas Ah, tá, sei Relax, man Já é? Já é, já é Deixa eu ver o chão, meu irmão Caralho, minha tela tá dando umas piscadas, velho Que chinoso, galera Que chinoso, meu irmão Tá, ele provavelmente é um randola Deve ter chegado pela cidade Tá um pouco perdido Não sabe como sair do aeroporto Mano, eu tenho que tomar um chá Porque se eu não tomar um chá Minha tela vai continuar piscando Porque eu fiquei muito tempo no alt-tab F8 kit Estou com sono Opa Tá me ouvindo aí? Fala aí, Relíquia Pelo amor de Deus O que que é isso? O que foi? Tudo bem? Tenta não criar uma parada parecida com você mesmo E bom E aí, velho Beleza? Tudo certo Tudo na paz Prazer, hein, velho Meu nome é Levi Prazer, Levi Meu nome é Pipo Tu conhece o Pipo? Não, não É, sou eu, Pipo Pipo Esse é seu nome ou seu apelido? Pipo, é Não, é nome mesmo Por quê? Tu achou ruim? Não, não É porque parece apelido, né? Pipo É, é verdade Tem sobrenome ou não? Opa, não entendi Sobrenome, tem sobrenome? Aham, Pipo Lanik, meu nome Ah, não Nossa, tá de brincadeira Ué Cara, você acredita que o meu sobrenome é Lanik também, velho? Não acredito Eu não acredito Quando eu saí Porque eu vim de Talbaté, né? Não sei se vocês sabem Pipo é o apelido do filho dele? E os pais pediram pra eu vir em busca da Pipo? Mas é nome ou apelido? Poupa, minha vida e tal E eles até comentaram que tinham alguns parentes pela cidade Nossa, mano Cara, por um acaso você veio de um hospício Por que você tá com um colete e um short? Então, como eu não sabia se a cidade, né? Era muito perigosa Eu decidi optar por um colete Ah, show de bola Cara, vamos dar um rolê aí, velho Deixa eu te apresentar um pouco mais sobre como que é a cidade, tá ligado? Você tem experiência aí, velho? Não tenho, não tenho Eu sou novo, sou da Roça Cara, a primeira coisa que você tem que fazer Ser bem receptivo Atender a rapaziada bem Poder ajudar todo mundo que precisa E aí você vai conseguir facilmente se entender com a galera E aí, meu irmão Ei, meu irmão, só da frente aí Opa Tá, pé aí, mano Quer uma caroninha? Opa, vou querer sim, mano Entra aí, entra aí É o seguinte Ué A cidade em si Tem muita... O cara tá querendo a carona Ué, eu falei pra ele entrar Ele não entrou, ué Entendi, entendi Eu tô aprendendo bem já Exato Você tem que tomar cuidado Porque a cidade tem muito malandro E tem muito otário também Você tem que escolher que lado que você vai ficar, entendeu? Puta merda Entendi Primeira coisa que você tem que saber O seu cinto de segurança O seu cinto de segurança sempre fica na bosta, entendeu? Na bosta O que que eu faço com ele? Você coloca o cinto Eu coloco o cinto Na bosta Peraí, vai devagar aí, amigo Só um minuto Cinto na bosta Na bosta Certo Na bosta Eu tô de cinto Conseguiu? Beleza Então sempre que você quiser Né Andar no veículo Você coloca o cinto E sempre que você quiser sair Você tira o cinto Porque se você não tiver de cinto Se tiver qualquer tipo de acidente Você se ferra Entendeu? Certo Certo Entendi Segunda coisa Você sempre tem que tomar cuidado Com a sua saúde Se você não ficar se alimentando Filho da puta Fica jogando a porra da contramão Por querer, velho Estragou o carro, mano Aí não dá, pô Não, voltou Vai falar que foi sem querer, né? Burro Calma aí Aquele assunto de ser legal com as pessoas Eu esqueço, né? O problema é O problema é Tipo assim O cara tava na mão dele Aí ele Comprou a carteira, né? Ah não, pô Só tem bairro aqui dirigindo Não é possível Pegou Pegou O A galera Ele xingou Exato É desse jeito, mano Tipo assim Você tem que escolher o seu lado também Você vai querer ser o dos bonzinhos Vai querer ser Tá ligado? Pá Entendi Eu mesmo sou criminoso, mano Procurado na cidade inteira Que pode ser Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tchau Obrigado.